Canta Azulão Aí Azulão da Mata Pra você esse vídeo né Eu sei que eu não sei fazer Embolado igual a você Meu amigo, meu amigão Azulão da Mata Que saiu do sertão pra cantar Em São Paulo E pra você eu faço essa homenagem Levando o beliscão Do meu amigo Azulão Olha aqui Olha Azulão da Mata Olha Azulão Aqui É do meu amigo aí Não é bom aparecer não né Quer aparecer Fernandão Olha Fernandão, seu dono aí que a gente comida Olha Que cuida de passarinho Quem ama passarinho tá aqui Caiu né Deixa lá dentro Que maravilha É Tchau Tchau